Na época, a Nélia Ruffei era a editora-chefe e a apresentadora do JL2. Só que ela foi, entrou num, se eu não me engano, acho que era um trabalho de mestrado, uma especialização, um trabalho de mestrado, alguma coisa que ela estava trabalhando, que ela disse que ela não ia conseguir manter as duas funções, como editora-chefe e apresentando o jornal. E pediu para ficar só como apresentadora. E foi aí que o Álvaro me chamou e perguntou se eu aceitaria assumir o jornal da noite, que era o nosso jornal nacional, vamos botar assim, e eu aceitei o desafio. Aceitei mesmo, porque é motivo de orgulho para qualquer um. Você tem que fazer, você tem que botar tudo aquilo de uma forma, é o jornal como um todo, você tem que ver aquilo como um todo. Você tem as reportagens, você tem o que o apresentador vai falar, que tipo de comentário o apresentador vai fazer. Isso tudo a gente conversa antes, isso tudo a gente pode falar, a gente montar o espelho, que é decidir em que horas aquela matéria, em que momento do jornal aquela matéria entra. Não é, parece assim, ah não, chegou a matéria e exibe. Não, com o tempo a gente vai aprendendo que existe uma certa lógica para isso. Não pode ser de qualquer maneira. Você não vai, sei lá, às vezes você está falando de um assunto, isso já mudou bastante. Antigamente era um pouco mais rigoroso. Hoje em dia você já pode até brincar um pouco mais com o espelho do jornal, antigamente não era assim. Mas o telespectador que está em casa, ele está vendo o que o editor-chefe está decidindo naquele dia. Tem todo o trabalho de um monte de gente por trás daquilo, mas o editor-chefe tem que, é ele que vai dizer, não, essa reportagem não está legal, eu não gostei, vamos exibir, vamos melhorar ela, vamos fazer mais alguma coisa. Ou, ah, estamos ao vivo com o repórter, ao vivo, a entrevista está se estendendo, está ficando chato, o telespectador não deve estar gostando disso, não está legal. Vamos diminuir, vamos encerrar, fala com o repórter, encerra, justamente para que tenha dinamismo e o telespectador do outro lado da casa dele não mude de canal. Está suspenso o atendimento na UPA de Marituba, depois que bandidos invadiram a unidade e fizeram reféns ontem à noite. Em Marabá, a polícia investiga o assassinato de um homem dentro do hospital municipal. Começa na próxima quinta-feira a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades na capital. Eu sempre gostei muito disso, acho que essa parte é muito legal, você editar, ver o material pronto, que no final das contas é você que bota o ponto final naquilo, é muito legal. Obrigado. 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 Obrigado.